A de não ter a companhia dos netos. Você não vê como eu faço? Nós estamos sempre reunidos. Com os netos, tudo, 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 tudo. O senhor é feliz por isso? Eu sou. Eu sou feliz porque eu gosto. Você gosta da família? Gosto, gosto da família. É, Deus dá esse dom pra gente. A gente não vai ficar feliz. Isso aí é por Deus. Não é por mim, é por Deus. Deus achou que eu sou uma pessoa que devo fazer o bem pros outros. E pronto. Então você fica feliz, minha amiga. E agora, gostar da família, eu gosto. Eu gosto de estar sempre reunido. Com a família? Você não vê que a gente faz de tudo aqui, pô. Pra eles virem aqui sempre, estar junto com a gente. É, você pode notar.